eu vou ensinar você ligar um play 4 no monitor vga só que lembrando pessoal esse daqui não funciona não tem jeito esse não esse não funciona porque ele precisa de um alimento uma alimentação extra então ele não vai funcionar o que vai funcionar para o ps4 é esse modelo aqui porque ele tem uma alimentação extra 5 volts de se ele tem saída para o áudio aqui que eu não vou usar porque eu uso no fone da entrada de 5 volts tá bom de hdmi para ver já não quer dizer que só esse daqui funcione não todos que tem a alimentação de energia que ajuda o pessoal que você vai fazer você vai encaixar aqui ó encaixa aqui beleza encaixar você vai virar o videogame aqui vai virar o game aqui aqui ó tá vendo vou puxar um pouco a tomada no hdmi aqui ó consegue ver no hdmi você vai encaixar ela se você colocar assim ele não vai funcionar aqui que você vai precisar fazer você vai precisar do cabo da alimentação tá cabo da alimentação vai aqui ó ó deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês você vai colocar o cabo da alimentação o cabo da alimentação cuidado para não colocar no de áudio tá apesar que ele vai entrar mas ele não não tem um plugue então tome cuidado ele aqui no dc tá vai colocar ele aqui no dc e vai encaixar ele aqui no hdmi certo você vai virar o game e vai conectar aqui o cabo via usb certo se vocês conseguem pegar aqui ó a câmera consegue que eu viu usb certo bom tá feita gambiarra aqui tá cabo de alimentação sair daqui do usb alimenta aqui aqui tá conectado ao monitor e agora a gente vai ligar e mostrar o passo a passo no monitor bom pessoal primeiramente você vai segurar esse botão aqui é o power do videogame você vai segurar o power segura o power espera dar um bip solta ele vai ligar pessoal o no monitor aqui certo ele já tá funcionando no monitor só que você precisa fazer algumas configurações ainda senão o que acontece ele vai voltar para a resolução de 1080 tá bom você vai ligar no usb do controle tá bom você liga aqui o usb e liga no game no videogame certo beleza liguei no videogame vou apertar o botão é da playstation aqui ó deixa eu pegar aqui vou apertar o botão da playstation aqui beleza pessoal ele já me libera algumas configurações tá que é reiniciar o pc o ps4 é atualizar a alterar a resolução atualizar o software sistema restaurar a configuração do sistema a gente não vai fazer nada disso o que que a gente vai fazer a gente vamos aqui nessa parte de alterar a resolução certo por que alterar por que alterar a resolução certo porque o esse monitor ele não é hd e não é full hd se você tem um full hd vai funcionar de boa tá eu vou alterar a resolução porque ele é é 720p ele é um um monitor hd mas ele não tem a resolução muito alta tá eu vou clicar aqui olha lá tá falando aqui ó é o ps4 será reiniciado quando for reiniciado selecione a resolução de saída tá bom beleza eu vou clicar o x aqui no ok e ele desligou o videogame automaticamente e ele vai ligar sozinho a luz azul sony é porque eu vou porque ligar o videogame ligar o ps4 no monitor tá como eu já falei no vídeo pode ser que é e jogo de tiro também ajuda bastante é fica bem legal jogo de tiro né para jogar jogo de tiro tem uma precisão melhor na minha opinião do que numa televisão certo pessoal tá aqui para você colocar automático tá mas aí você pesquisa aí qual que é o o seu monitor aí ó qual que é o formato tem que pressionar o a o símbolo da ps aqui o botão ps ó 480p é muito baixo é como se fosse para aquelas televisão de tubo sabe pessoal e 720p é o que esse monitor suporta ó tem 1080i e tem 1080p tá a se você tiver um monitor full hd então se coloca 1080p mas como o meu monitor aqui é simples não então eu vou colocar 720 e vou dar o ok aqui tem algumas informações na tela e já abre funcionando corretamente aqui no monitor pessoal a pro monitor fica até uma imagem bonita para jogar jogo de tiro né é claro que na câmera você não vai ter a noção aqui né você não vai ter a noção não é impossível ter a noção aqui na câmera mas tá aí pessoal prova que tá funcionando tá tudo direitinho tá bom se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho deixa o seu like se inscreva pessoal o canal tá meio com escrito fictício porque os inscritos não dá um like no vídeo lógico se você gostar do vídeo ou não mas se puder dessa força e dá um like aí compartilhar nossos vídeos aí e dicas para próximos vídeos que você querem querem ver aqui no canal fica à vontade tá bom então tá provado aí que o ps4 funciona normalmente no monitor tá bom forte abraço fique com deus o ps4 funciona o ps4 funciona o ps4 funciona o ps5 funciona